Fala galera, aqui é a Cina Aria e nessa sexta-feira aí temos um novo jogo de graça para resgate permanente na Steam até a segunda-feira. Temos jogos para jogar de graça também durante o final de semana e vamos conferir os vencedores do The Game Awards 2022. E sim, Elden Ring foi eleito o melhor jogo desse ano. Bom, antes de começar aqui com os destaques, eu peço que vocês deixem um like maroto aí no vídeo e também acessem o meu site aí todo dia, tá? Gameplayscars.com.br tem muita notícia bacana saindo no site, então acessa aí e dá uma moralzinha para a gente, beleza? Bom, começando aqui com o jogo grátis até o dia 12 de dezembro, todos podem simplesmente resgatar de graça e para sempre o jogo Final Fight dentro da plataforma Capcom Arcade Stadium no PC através da Steam e também no Playstation e no Xbox. Capcom Arcade Stadium é uma plataforma de jogos da Capcom no qual reúne diversos jogos clássicos no formato de fliperama no qual é necessário comprar pacotes dentro da plataforma para conseguir acesso em alguns jogos. Existem dezenas de jogos disponíveis dentro do Capcom Arcade Stadium e até o dia 12 de dezembro todos podem resgatar de graça o jogo Final Fight, o clássico, dentro dessa plataforma, tá? Esse game custa uns R$ 9,00 ali dentro desse Capcom Arcade, mas de graça a gente aceita, né rapaziada? Bom, para resgatar o Final Fight, primeiro você tem que adicionar o Capcom Arcade dentro da sua conta Steam, então você abre a página do Capcom Arcade Stadium e adiciona ele na sua conta, clicando no botão instalar mesmo, aí depois você abre a página do Final Fight, que vai estar mostrando como uma DLC, mas é um jogo, tá? Daí você vem e clica no botão adicionar a conta e já era registrado para sempre na sua biblioteca da Steam. Lembrando que para o Playstation e para o Xbox é da mesma maneira, beleza? Enfim, eu vou deixar o link aqui no meu site, nessa página, tá rapaziada? Aqui embaixo, no finalzinho, na parte de como resgatar, lá no final da postagem, vai aparecer um botão leia mais, aí você clica nesse leia mais que aparece tudo aqui. E aqui eu deixei a página do Capcom Arcade, a página do jogo na Steam e também as versões de Playstation e do Xbox. Então acessa aí no link do comentário fixado e vocês tem até o dia 12 de dezembro para resgatar o jogo de graça. E o Paragon The Overprime, novo jogo gratuito para jogar, foi finalmente lançado em acesso antecipado e todos já podem jogar o novo MOBA de graça via Steam e também na Epic Games Store. Até o momento, o jogo grátis já atingiu mais de 30 mil jogadores simultâneos apenas na Steam e além de possuir legendas em português Brasil e também servidores de São Paulo, tá? O jogo tá rodando bem bacana, tem servidores aqui no Brasil e também legendas em português Brasil. Pra quem não conhece, o Paragon The Overprime é um game que já apareceu algumas vezes aqui no canal. Ele é um jogo gratuito de MOBA de TPS e ação com foco em equipes, no qual jogadores podem escolher muitos campeões aí disponíveis com habilidades exclusivas para trabalhar junto com os colegas de time. É como se fosse um LOL só que em terceira pessoa. Enfim, esse jogo tá bem bacana e para jogar de graça, basta você acessar a página do game na Steam ou na Epic Games Store, dependendo da sua plataforma de preferência. Você vai lá e clica no botão jogar e daí o game será baixado e instalado no seu PC. Essa é a página da versão Steam, ele tá em acesso antecipado, já atingiu aí 30 mil jogadores e para jogar é só clicar no botão jogar e a mesma coisa aqui na Epic Games Store, beleza? Enfim, eu vou deixar os links das versões e alguns detalhes extras do game aqui no meu site e nessa página também e o link está lá na parte de como jogar no final da matéria, beleza? E ainda sobre jogos grátis, Chivaly 2 está grátis na Steam e todos podem jogar o excelente jogo multiplayer de ação medieval de graça no PC até o dia 12 de dezembro. A gratuidade de Chivaly 2 não é permanente da rapaziada e após o dia 12 de dezembro é necessário comprar o game para continuar jogando. Atualmente, Chivaly 2 está com 50% de desconto saindo por R$ 37,00 na Steam e também está disponível no catálogo do Xbox Game Pass. Lançada em junho de 2021 e adicionada apenas em 2022 na Steam, Chivaly 2 é um ótimo jogo de combate multiplayer corpo a corpo em primeira ou terceira pessoa, que é inspirada em filmes de batalhas medievais épicas. Daí os jogadores entram na ação de cada momento icônico da era medieval, dando tiro porrada em bomba em tudo que é bicho que aparece na sua frente. Esse jogo é muito divertido, principalmente para jogar com os amigos, tá? A página na Steam é essa aqui, tá? Você abre o game e clica no botão jogar aí para jogar de graça até a segunda-feira. Eu também vou deixar o link, como sempre, aqui no meu site. Só acessar a página e clicar aqui no finalzinho. Lembrando que todas essas notícias viram notícias primeiro no gameplayscass.com.br e depois vira vídeo. Então por isso é sempre importante você acessar o meu site todo dia para pegar todas as notícias atualizadas. E o jogo The Hunter Call of the Wild também está grátis na Steam. Todos podem jogar de graça no PC até o dia 12 de dezembro, tá? Lançado lá em 2017, esse The Hunter Call of the Wild é um excelente simulador de caça em mundo aberto com acesso a multiplayer, que sem dúvidas vale muito a pena jogar. A gratuidade não é permanente, assim como o Chivalry 2. Lembrando que esse The Hunter já ficou grátis na Epic ano passado, tá? Nesse momento está custando R$ 7,00 aí na Steam. E para jogar a mesma coisa, é só você abrir a página no game e clicar no botão jogar. Vou deixar o link também aqui no meu site nessa página. Tem uma game premia no Cast Joga desse game, tá? Um jogo bem bacana. Aqui no finzinho tem o link do jogo grátis, beleza? E a maior premiação de jogos anual, o The Game Awards, foi realizado na noite de ontem, em 8 de dezembro, e trouxe nada mais, nada menos do que 6 premiações ao God of War Ragnarok. Do Elden Ring, ficou com a mais importante, levando o melhor jogo do ano. Exatamente isso. Eu assisti a live aqui com a rapaziada ontem à noite, agradeço todo mundo que colou aí na live. E além das premiações, muitos jogos foram revelados durante o The Game Awards, com destaque para Judas. Novo jogo dos mesmos criadores de Bioshock. Esse Judas eu achei bem bacana, vamos ficar de olho nele. Também teve o anúncio do Rages 2, exatamente isso. Além de Bayonetta Oranges e a confirmação da data de lançamento de Diablo 4, que será lançada em 5 de junho. O vazamento da semana mostrava que o Diablo 4 seria lançado em 6 de junho do ano que vem, porém vai ser lançado no dia 5 de junho por R$ 350,00 no PC. Pelo amor de Deus, Blizzard. Bom, nas categorias mais importantes aí rapaziada, no jogo do ano tivemos aí o Elden Ring como vencedor, como vocês podem ver. A melhor direção também foi para o Elden Ring. Enquanto o melhor jogo em continuidade foi o Final Fantasy XIV. O melhor jogo de ação e aventura foi o God of War. O God of War levou 6 prêmios, exatamente isso. O melhor jogo independente foi Stray. O melhor RPG também foi o Elden Ring. Inovação e acessibilidade foi o God of War Ragnarok. Exatamente isso. A melhor trilha e música também foi para o God of War. O melhor jogo de ação foi o Bayonetta 3. O jogo mais antecipado, o jogo mais aguardado foi o Zelda, tá? O Tears of the Kingdom. O melhor design de áudio foi o God of War Ragnarok. O melhor jogo multiplayer foi o Splatoon 3. O melhor jogo de corrida barra esporte foi o Gran Turismo 7. O jogo de impacto foi As Dusk Fall. O melhor suporte à comunidade foi o Final Fantasy XIV também. O melhor jogo de simulação e estratégia foi o Mario and the Habits. Meu Deus do céu, beleza. O melhor jogo de realidade virtual foi o Moss Book 2. A melhor direção de arte foi Elden Ring. A melhor narrativa foi o God of War também. A melhor adaptação foi o Arkane League of Legends. Não foi Cyberpunk, tá? Porém o Arkane também é uma ótima adaptação. A melhor estreia independente foi o Stray. A melhor atuação foi para o Christopher Judge lá do God of War que interpreta o Kratos. E pelo amor de Deus, esse cara ficou 10 minutos dando discurso ali na live. Minha nossa cenoura. O melhor jogo de luta foi o Multiversus. Exatamente isso. Multiversus venceu do Sifu. O melhor jogo para dispositivos móveis foi o Marvel Snap. E merecido, tá? Porque esse Marvel Snap é muito bom, rapaziada. Dá uma experimentada nesse Marvel Snap. É um jogo muito bom. Aí criador de conteúdo ninguém liga. Isso aqui ninguém liga. Vou pular aqui. Enfim, se vocês quiserem ver a lista completa aí dos vencedores do The Game Awards 2022, eu deixei aqui no meu site pronto nessa página, tá? Acesse aí na descrição do computador fixado ou pelo gameplayscass.com.br. Vocês podem conferir aqui os melhores jogos do ano. E o que você achou sobre o The Game Awards de 2022? Elden Ring foi justo ou não? Comenta aí embaixo. Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo aí dessa sexta-feira. Bem rapidinho aqui. Eu tô postando o vídeo antes do jogo do Brasil. O jogo do Brasil vai ser meio-dia. Então eu vou postar o vídeo antes do meio-dia pra não dar problema aí no YouTube. Enfim, confere aí o link do comentário fixado na descrição. Deixei várias informações úteis para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E também obrigado a todo mundo que assistiu a live ontem comigo aqui. Foram 300 pessoas ali na média. Muito obrigado a todo mundo que colou aí na live ontem. A gente ficou conversando bastante sobre o The Game Awards, beleza? Enfim, vejo vocês na próxima. E falou, grande abraço e até mais. Patrulhando de estômago vazio. Veja, aquilo lá.